Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje estou aqui para dizer para vocês que eu resolvi transformar este canal em um lugar também para seu entretenimento e um entretenimento de qualidade, porque é um entretenimento com conhecimento. Então eu sinto falta de achar na internet algo para ver que traga ao mesmo tempo entretenimento saudável, um conteúdo engraçado, que faça a gente descontrair e ao mesmo tempo traga conhecimentos e coisas úteis para o nosso dia a dia. Por isso eu estou transformando este canal exatamente nisto. Ele já era, mas agora eu estou dizendo que é. Bom gente, eu e o Mestre Yoda estamos aqui hoje para dizer para vocês, agradecer a todos os inscritos deste canal e que os vídeos que estão por vir vão ser muito legais. Se você não é inscrito, inscreva-se para acompanhar. Eu quero dizer também que, onde é que eu coloquei? Aqui. Eu estou começando uma nova série no canal e é um novo quadro do canal e o quadro, ele é uma pergunta. A humanidade é idiota? É este o novo quadro? Esta é a nova pergunta. Bom, vocês devem imaginar um pouquinho o porquê deste nome. Afinal de contas, a gente sabe, principalmente no Brasil, que a burocracia é tanta e tamanha que, por exemplo, tem pessoas que morrem na fila de hospitais apenas esperando um cadastro, que nada mais é do que escrever alguma coisa em algum papel. Não é mesmo? Muitas coisas desse tipo, infelizmente, a gente vai ver e eu vou dar um exemplo para vocês. Esta conta da NET. Você que é assinante da NET, você tem ideia de como faz para cancelar a sua conta? Não? Nem eu. Porque eu passei mais de 5 dias tentando cancelar uma conta e mais de 5 horas no telefone. Fui na sede da NET, a sede da NET me mandou ligar, liguei e me mandou para a sede da NET. Tem alguém, eu passei a utilizar o serviço por causa que me prometeram dobrar a minha internet se eu contratasse um chip da Claro. Foi o que eu fiz, chegou o chip da Claro, eu botei fora, alguém achou e passou a usar o chip. E a gente ficou pagando. Só que a internet não dobrou como prometido. E nem pôde ser mais cancelado esse chip. Simplesmente não dá para ser cancelado. Então eu tive que cancelar toda a conta, só que levou mais de 5 dias. Muito cuidado com isso. E é sobre esse tipo de coisas engraçadas que a gente vai tratar nos capítulos da humanidade é idiota. Além de continuar, é claro, com muitas coisas legais que vocês estão acostumados a ver aqui do mundo real. Bom, gente, eu agradeço a todos por estarem aqui. E eu espero tornar esse canal muito legal. E eu quero pedir um favor para vocês em todos os vídeos, que vocês deixem um joinha se você gostou e se você não gostou, você deixa um dislike. Assim eu sei o que eu vou trazer para vocês. comentários, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!